Damocles era um súdito da corte do rei Dionísio, que administrava o reino sem contestações. O poder de Dionísio era absoluto e sua palavra, a lei. Vangloriava-se de ser todo poderoso e vivia submerso nas delícias e vantagens do poder. Sempre que podia, Damocles expressava ao rei seu sonho de um dia poder ter à mão tudo o que desejasse. Damocles insistiu tanto nesse desejo que Dionísio resolveu revelar-lhe as angústias do poder. Convidou-o para ser rei por um dia, com direito a coroa, cetro, banquete e tudo o mais. Mandou, porém, que colocassem uma espada pendendo-o sobre o trono, presa por um fio de crina de cavalo. Damocles exultou. Finalmente seu sonho seria realizado. Vestiu-se com pompa, assumiu a condição de rei e mergulhou no banquete em sua homenagem. Porém, no meio da festa, levantou os olhos e viu, sobre sua cabeça, a espada ameaçadora, que poderia a qualquer momento decepá-lo. Engoliu em seco, ficou morrendo de medo, mas entendeu nessa hora o que são as angústias do poder. Os Damocles modernos estão sempre preocupados. Sentem-se ameaçados, tendo ou não estabilidade econômica. No trabalho, têm medo de ser demitidos. No casamento, têm medo de ser traídos ou abandonados. Se são empresários, têm medo de que sua empresa vá à falência e que sejam abandonados pelos clientes. Têm medo de que uma simples gripe se transforme em meningite ou outra doença séria qualquer. Vivem apavorados. Têm medo de que os filhos adolescentes se tornem viciados em drogas. Vivem sobressaltados pela possibilidade de acidentes ou ataques cardíacos. São capazes de se assustar com o simples soar de uma campainha ou telefone. Uma das piores coisas que podem acontecer a um Damocles é ser convocado para uma reunião sem saber antecipadamente qual assunto será tratado. Sua mente começa a trabalhar em um milhão de hipóteses, imaginando alguma catástrofe. No fundo, os Damocles não acreditam neles próprios e estão sempre desconfiados. Muitas vezes, essas pessoas não demonstram estar assustadas, mas se irritam com tudo e com todos. Perfeccionistas querem controlar tudo. Preocupam-se em dar instruções com o objetivo de melhorar o andamento das coisas. Mas, quando algo sai errado, logo pensam. Ah, eu já sabia! No fundo, acreditam que as falhas fazem parte de tudo. Tendem a viver exaustas, pois, além do esforço consumido para realizar seus projetos, gastam uma enorme energia para aplacar os diálogos dentro da própria cabeça. O que mais as desgasta são as preocupações. Como o Damocles original, são pessoas que têm sobre a cabeça uma espada presa por um fio. Lutam para chegar ao sucesso e, quando o atingem, enxergam a espada imaginária que cria nelas a dúvida que enfraquece seu poder. Sabe o que é esse medo? É a ausência da fé, da confiança. Mais cedo ou mais tarde, o medo acaba destruindo as pessoas. Pois, enquanto o amor é o coração, a fé é a coluna vertebral. A fé é o que nos mantém em pé, mesmo quando estamos doentes, em um leito ou perdidos numa tempestade de problemas. Damocles permitiu, contudo, que a espada quebrasse sua fé, pois ninguém o proibiu de retirá-la de cima de sua cabeça. Lembro-me de uma frase que um amigo costumava dizer e que servia para mim. Meu pai nunca me bateu, mas eu apanhei muitas vezes dele. Será que isso acontece com você? Cuidado para não sofrer por antecipação. O medo de que as coisas deem errado nos faz perder a energia para saborear as nossas vitórias. Se você tiver fé, o medo não vai se instalar. Mas ter fé em quê? Confiar em quê? Você pode estar perguntando. E a resposta é em tudo. Na vida, em Deus, no amor, nas pessoas e principalmente em si mesmo. A confiança nos outros depende da confiança primordial que temos em nós mesmos, ou seja, depende do olhar que temos sobre nós. Quando as pessoas não têm confiança, o medo se instala em sua vida e a sombra passa a ser sua companheira mais constante. A vida começa, então, a empobrecer, pois a cada esquina, a cada encontro, paira uma ameaça. O que você já conquistou na vida não foi fruto do acaso. Para isso, você se preparou e lutou. Se, por um golpe do destino, você perdeu tudo, lembre-se, o mais importante, que é sua capacidade de realização, ficou. A solidão é triste, mas segura. Quando se tem fé, a morte não é tão assustadora. Quando, ao contrário, a vida é um mar de dúvidas. O que mais procuramos é nos cercar de segurança. Colocamos trancas nas portas. Construímos muros altos. Proibimos nossos filhos de viajar sozinhos. Fazemos poupança. Contratamos seguranças. Evitamos viajar de avião. E, ainda assim, a angústia continua presente. A maior consequência disso é que, quanto mais procuramos segurança, mais nos afastamos da vida. De fato, viver oferece riscos. Viver é correr riscos. De uma hora para outra, podemos nos apaixonar e a pessoa amada ir embora. Criar os filhos e eles partirem. Construir uma empresa e ela falir. Para viver intensamente, é necessário conviver com os riscos. Quando uma pessoa congela no tempo, a vida começa a desaparecer. Por esse motivo, a maioria dos casamentos acaba perdendo a beleza que um dia teve. Marido e mulher deixam de ousar e passam a garantir resultados. Quando o mais importante passa a ser a segurança, os objetivos desaparecem e a vida empobrece. Do mesmo modo, quanto mais sucesso, mais insegurança. Pois existe sempre a ameaça de perder o que foi conquistado. Perguntaram ao mestre quem fora a pessoa que mais o ajudara a alcançar a sabedoria. E ele simplesmente respondeu. Um ladrão. Notando que sua resposta havia chocado, ele explicou. Certa vez, cheguei de madrugada a um vilarejo e procurei um lugar para dormir. Tudo estava fechado. Encontrei apenas um ladrão. Ele me disse que não havia nenhuma hospedagem aberta e que, se eu quisesse, poderia dividir sua cabana comigo. No início, pensei em recusar o convite. Mas logo refleti. Se um ladrão aceita a companhia de um monge, por que um monge não pode aceitar o convite para estar com um ladrão? E o mestre continuou. Enquanto ia com o ladrão até sua cabana, perguntei-lhe se, naquele dia, conseguira roubar alguma coisa. Ele me respondeu que não. Mas que iria rezar bastante para Deus ajudá-lo a roubar algo no dia seguinte. Ele parecia ser uma pessoa muito especial. E eu aceitei seu convite para permanecer mais alguns dias com ele. A noite, quando saía, eu lhe perguntava se precisava de algo. E ele sempre me pedia para rezar para que Deus o ajudasse a roubar alguma coisa. O mestre, então, completou a história. A fé do ladrão me comoveu. Muitas vezes, ao fazer coisas tão puras, como orar e meditar, e depois quase desistir por não alcançar os resultados desejados, lembrava-me da fé do ladrão. E isso me dava forças para prosseguir. Ele nunca deixava de acreditar. Por isso, acredite sempre. Por pior que seja a situação, não deixe a dúvida tomar conta de você. O medo será seu companheiro até que você aprenda a olhar para ele com objetividade e descubra que ele não passa de uma fantasia. Assim como a espada de Damocles existe apenas na imaginação dele e é também o que os orientais chamam de tigre de papel, quando se olha na escuridão parece um monstro, mas, à luz do dia, percebe-se que é feito de papel, sem nenhum poder de destruição. A história de um Damocles João é um empresário que veio de uma família abastada. Seu pai era fazendeiro, proprietário de terras e muitos bens, mas, infelizmente, acabou perdendo tudo com bebida, mulheres e jogo. Ainda muito jovem, João teve de deixar sua residência luxuosa com muitos empregados para viver numa casa humilde. A mesa farta foi substituída por arroz e feijão. Seus irmãos tiveram de arranjar subempregos. A mãe, antes cheia de regalias, foi trabalhar como empregada doméstica. O pai nunca mais se recuperou do desastre financeiro. Todos os dias, João percebia o medo nos olhos dos pais. Para piorar ainda mais a situação, a bebida foi tornando o pai violento e ele o espancava por qualquer coisa. João atravessou inúmeras dificuldades, mas conseguiu um casamento sólido, uma empresa bem posicionada no mercado e uma boa situação financeira. No entanto, ele vivia o tempo todo assustado, como se um desastre pudesse abalar tudo isso. Sempre preocupado, e talvez por isso mesmo, João não pôde evitar que pouco a pouco os negócios começassem a afundar. Tinha tanto medo de que sua vida não desse certo, que a desgraça da infância se repetisse, que ele próprio se encarregou de acabar com tudo. Dessa forma, não precisaria mais se preocupar com a perda, pois já não teria mais o que perder. Assim são os Damocles, modernos. Vivem tão ansiosos, com medo de perder o que conquistaram, que acabam chegando a um resultado inverso do que desejam. Arranjam um jeito de se desfazer de suas conquistas para se livrar do medo de perdê-las. Sentem-se aliviados quando o casamento termina, pois assim se libertam do medo de que um dia ele acabe. Nunca estão em paz, independentemente de sua situação pessoal ou profissional. O medo leva os Damocles a procurar incessantemente a estabilidade. Tudo em volta deles tem de estar certinho. O casamento, a família, o trabalho. Somente assim se sentem seguros. Por isso, vivem sempre tensos, bloqueados. Sofrem com as mudanças, sejam quais forem. Muitas vezes, constroem uma camada de rigidez para esconder a insegurança. Na superfície, parece que está funcionando bem, mas por dentro, as sombras provocam tremores. As pessoas próximas dos Damocles, esposa, marido, filhos, chefes, colegas, não entendem porquê, mesmo quando as coisas vão bem ou quando o momento é de relaxamento, durante as férias, por exemplo, eles permanecem preocupados, receando fatalidades e destruições. Procuram a estabilidade para se sentir seguros e tudo em volta deles tem de estar certinho. O casamento, a família, o trabalho. não entendem que as mudanças fazem parte da vida e por isso deixam de experimentar suas riquezas. A infância dos Damocles, em geral, é marcada por crises, como a morte de uma pessoa querida, algum acidente grave, ameaças dos pais, relacionamento agressivo em casa e, muito comumente, pouco ou nenhum diálogo. Por se sentir sempre ameaçados, desenvolvem uma forte intuição para se proteger. Descobrem desde cedo quando é o momento de ficar calados para não criar contratempos ou de interromper brincadeiras para não incomodar. essa intuição, infelizmente, é usada para evitar problemas e não para criar soluções. À medida que crescem, desenvolvem o mecanismo de enxergar ameaças em tudo e passam a evitar qualquer situação que possam criar embaraços. Foram crianças castigadas sem explicações e o que as tornou extremamente confusas. Certo dia, por exemplo, brincando com uma bola, provocaram risos e foram elogiadas. No dia seguinte, ao repetir a brincadeira, apanharam. Ninguém explicou a elas a diferença entre, na primeira vez, brincar com a bola no quintal e, na segunda, na sala de estar entre os vasos chineses da mãe. Quando a criança não compreende a lógica dos castigos, passa a sentir medo de ser punida e começa a ficar confusa e insegura. Já adultos, diante de qualquer incidente no trabalho, reagem concluindo que serão demitidos. Da mesma maneira, qualquer desentendimento do casal torna-se ameaça de separação. Pessoas assim não percebem que existe uma lógica para as coisas acontecerem. Por ter sempre vivido sob tensão, até a visão do divino se torna prejudicada e elas começam a enxergar Deus como um ser punitivo que castiga tanto quanto a mãe ou o pai faziam. Em geral, sua mãe ou o seu pai era também do tipo Damocles. Vivia assustado e transmitia essas preocupações aos filhos. O tempo todo diziam frases como estas Cuidado, seus colegas podem pegar sua borracha. Se não for o primeiro da classe, não conseguirá arrumar um bom emprego. Não brinque na chuva para não se resfriar. E assim por diante. Esse pai ou mãe sossega somente no dia em que percebe que o filho também está preocupado com o futuro. Porém, à medida que a ansiedade do filho se torna o calmante do pai, o prazer de viver se transforma em sombras. Sofrimento básico, preocupação. O sofrimento básico dos Damocles é a preocupação. Eles vivem tensos. Qualquer incidente positivo ou negativo causa ansiedade. Se não são promovidos na empresa, pensam logo em demissão. Quando são promovidos, preocupa-se do mesmo modo, por achar que não darão conta da nova função. A tendência dos Damocles é fazer tudo na vida cercados por grandes margens de segurança. São, em geral, ciumentos e não permitem que os filhos viajem sozinhos. Quando aparece uma boa oferta para mudar de emprego, rejeitam-na por preferir ficar onde estão, sem correr riscos. O medo reside no sofrimento do passado e cria a dor do futuro. Os Damocles sentem a dor do passado como se a cena estivesse acontecendo de novo. Esse desespero alimenta o receio de que outra desgraça possa acontecer no futuro e eles voltem a sofrer como daquela vez. Quando não há confiança em si mesmo, nos amigos, em Deus, as ações brotam das preocupações. Nesse caso, pode-se até pensar, por exemplo, que se está cuidando bem dos próprios filhos. Na prática, porém, estão sendo criadas proteções para evitar que no futuro sobrevenham desassossegos. Em vez de extirpar esse medo de dentro da alma, prefere-se aplacá-lo com preocupações. nossos problemas têm de ser trabalhados dentro de nós para evitar um colapso familiar. Os Damocles são os maiores especialistas em soluções paliativas. Em vez de procurar a fonte de seus medos, buscam sempre uma maneira de aliviar suas tensões. Como estão sempre tensos, ao final de cada dia procuram uma técnica de relaxamento. Ou, então, trabalham como loucos o ano inteiro, esperando descansar nos 30 dias de férias. Mas raramente conseguem relaxar com essas técnicas especiais, nem descansar como se deve durante as férias. Não percebem que o relaxamento não é uma técnica, mas um estilo de vida em que o fundamental é a observação do que acontece dentro de si mesmo. Daí, a dificuldade que os orientais têm para entender por que os ocidentais procuram métodos de meditação e relaxamento. Para eles, meditar é observar-se o tempo todo. Na verdade, meditação não é uma técnica para aliviar as tensões do dia-a-dia, mas uma maneira consciente de viver. No fundo, os Damocles acreditam que a preocupação os protege. Seu raciocínio funciona assim, se eu tiver medo de que o avião caia, o avião não cairá. Se eu tiver medo de que meu filho se vicie em drogas, ele não se viciará. Se eu tiver medo de que meu casamento acabe, ele não acabará. E assim por diante. Portanto, quando você for viajar e sua mãe Damocles manifestar preocupação, pergunte a ela se você pode fazer algo para proteger-se. A preocupação dela não evitará coisa alguma durante a viagem. Em geral, o medo de apanhar do pai causa mais sofrimento do que a própria dor da pancada. Viver preocupado é como tornar real a ansiedade provocada por um filme de terror, sem perceber que a realidade do lado de fora do cinema é outra. Estive com meus filhos e sobrinhos há muito tempo, nos estúdios da Universal em Orlando, nos Estados Unidos, onde havia um brinquedo muito interessante chamado De Volta para o Futuro. As pessoas entravam em um carro e viajavam através do tempo, por situações extremamente excitantes. Quando estávamos num brinquedo, as crianças menores começaram a ficar assustadas. Então, um dos mais velhos da turma, Ricardo, disse, se vocês ficarem com medo, olhem para o lado e verão vários carrinhos com gente dentro. Aí vão perceber que nada do que se passa à nossa frente está acontecendo de verdade. Quando os Damocles olham para o lado e se libertam de sua imaginação, percebem que estão apavorados com tigres de papel. Relacionamentos afetivos O amor é uma energia dirigida à vida. Quando alguém está apaixonado, sua aura se ilumina, sua criatividade atinge o auge e, principalmente, a sensação de estar vivo toma conta de seu coração. Os Damocles confundem medo de perder a pessoa amada com amor propriamente dito. O medo nasce da insegurança, da pobreza de espírito, enquanto o amor nasce da generosidade da alma, da nobreza de caráter. Uma declaração de amor pode ser considerada expressão de afeto, mas, muitas vezes, esconde uma hábil manipulação para manter o controle. É uma atitude egoísta que pode resultar em dependência e, nos casos mais graves, anulação da personalidade do outro, filho, pai, mãe ou companheiro. O medo de ser abandonado, de ser traído e da solidão, cria um indivíduo possessivo, cujo desejo é moldar os outros à sua semelhança. os relacionamentos afetivos saudáveis, diferentemente, despertam o desejo de crescer juntos, fornecem coragem para superar os bloqueios internos e, principalmente, para mergulhar na vida. A necessidade de segurança é a Bíblia dos devotos de Damocles. Eles precisam saber que a pessoa amada está sempre perto, feliz ou não. Nas relações sexuais usam, ao mesmo tempo, diversos tipos de contraceptivos, pílula, preservativo, tabelinha e, ainda assim, se preocupam com uma possível gravidez. Como vivem sempre assustados, tendem a unir-se alguém que lhes dê segurança, mas nem isso elimina sua desconfiança e seu ciúme. No entanto, são capazes de grandes gestos românticos, mais por medo de perder a pessoa amada do que pela vontade de seduzir. Somente quando os Damocles olham para a espada em cima de sua cabeça e entendem que ela significa uma miragem, é que se dão conta do quanto são capazes de amar. A partir daí, passam a se orientar pelo amor e não mais pela segurança. É quando acontece em sua vida o maior de todos os milagres. Descobrem que a verdadeira segurança está baseada em sua capacidade de amar e não de se proteger. assim educam seus filhos para si e não para o mundo para que eles, como pais, possam sentir que os estão protegendo e porque têm medo, sempre o medo de ficar sozinhos, incapazes e desamparados no futuro, criando os filhos para que cuidem deles na velhice. A insegurança do Damocles começa, então, a destruir a relação paternal. Amor não é posse, ao contrário, é libertação. Quando alguém ama, permite com seu amor que a outra pessoa adquira mais autonomia. Quando se cria um filho para ser autônomo, a felicidade dele é facilitada, mas, quando se cria um filho para mantê-lo sempre ao lado, o trabalho se torna imenso e o resultado repleto de conflitos. Esse filho vai relutar, resistir e, se chegar a trabalhar para realizar os sonhos dos pais, terá sido por sentir muita culpa. Pior ainda são os Damocles que desejam que os filhos sejam eternamente seus dependentes. Procuram se sentir importantes por meio dos filhos. Não percebem que, para provocar essa dependência, precisarão, como pais, destruir a força da pessoa que dizem mais amar na vida. E a culpa que irão sentir em relação a isso será imensa. O universo funciona no sentido da evolução. as aves, os mamíferos, os peixes, todos os animais criam seus filhotes para a vida. Quando criamos algo para a evolução, contamos com as bênçãos do universo. Quando agimos em sentido contrário, desperdiçamos uma energia imensa e contribuímos somente para a criação de conflitos. A segurança de se criar bem os filhos é complementada pela proteção divina. Faça pensando no bem deles e confie. Pode demorar algum tempo para os resultados aparecerem, mas eles serão compensadores. Contar com a ajuda divina é como uma aula de pintura. O mestre chega perto, dá uma olhada rápida na tela que acabamos de pintar e tira o pincel de nossas mãos. Em poucos segundos, com algumas pinceladas, ele dá o toque que faltava para a tela parecer obra de profissional. O mesmo acontece quando criamos nossos filhos. Fazemos o melhor que podemos e Deus dá as pinceladas finais. Só Ele faz a obra transformar-se em uma realização maravilhosa. Amigos Amizade é uma relação com uma característica especial. Reconhecer a humanidade da outra pessoa e continuar admirando-a, apesar dos defeitos que possa ter. Na maioria dos relacionamentos amorosos, exige-se do companheiro a perfeição. na amizade conhecemos as falhas do outro, mas julgamos suas virtudes mais que suficientes para prosseguir com o afeto. Por isso, os amigos comemoram as conquistas um do outro. É o êxito da generosidade sobre a imperfeição. Quando os Damocles procuram amigos, na verdade estão interessados em segurança. Por isso, dão preferência a pessoas que não os ameacem. Buscam aproximar-se daqueles que os considerem perfeitos, o que impede a essência da verdadeira amizade. Os amigos dos Damocles são súditos, pessoas que apenas mostram o lado bom de tudo, que os seguem como discípulos, mas são incapazes de abrir os olhos deles ou apontar novos caminhos. Os Damocles tendem, portanto, a ter amigos iguais a eles, preocupados, amedrontados. É comum, aliás, a amizade entre hipocondríacos, com intermináveis conversas sobre doenças e remédios. Quando, ao contrário, descobrimos a beleza de nossas imperfeições, podemos parar de nos esconder e encontrar verdadeiros amigos, cúmplices de nosso caminho rumo a vitórias e conquistas. A transformação do Damocles Se você se identificou com o Damocles, é importante perceber que a insegurança se tornou sua maneira de viver. Mas sua vida pode mudar. A transformação do Damocles ocorre quando a insegurança é substituída pela confiança. Se você passou a vida fugindo do perigo, comece a perceber que a maioria das ameaças é fruto de sua imaginação. Pare de fugir e comece a agir. Você deve estar querendo me perguntar Roberto, qual o caminho para me libertar do medo? Para que você se livre da espada que paira sobre sua cabeça e viva de maneira mais leve e criativa, você, Damocles, precisa atravessar quatro pontes. que compõe um método prático para sua mudança. Vamos juntos nessa viagem. Primeira ponte, observação. Antes de reagir ao medo que está sentindo, você deve observar. O que está acontecendo? Existe mesmo ameaça? Tome suas decisões com consciência e não haja precipitadamente. Pessoas com medo fogem ou atacam e os surtos de irritação quase sempre são decorrentes da insegurança. Pessoas com medo costumam machucar quem está por perto. A consciência é a melhor forma de sair do círculo vicioso. Medo ataque medo Para começar observe sua respiração verifique se ela está presa. A palavra angústia vem do termo contração portanto não procure relaxar a respiração pois isso aumentará a sua tensão e nem se critique por estar assim simplesmente observe-a. Fique em contato consigo mesmo por alguns minutos. A seguir comece a observar seus pensamentos. O que está acontecendo em sua mente? Nossas ações nascem de nossos pensamentos. Se eles forem negativos produzirão ações que depois provocarão arrependimento. geralmente captamos as emoções dos outros. Se você assistir a uma briga de casal depois de algum tempo também ficará irritado. Por isso é importante saber que muitas vezes assumimos pensamentos que não tem nada a ver conosco. Seus negócios vão bem mas de repente você começa a se assustar com a crise. Seu casamento está ótimo mas de tanto ouvir falar em separação você começa a se preocupar com seu cônjuge. Fique atento portanto a seus pensamentos pois eles determinarão seus resultados. Às vezes perde-se o jogo da vida por medo da derrota. a insegurança é tanta que a pessoa já se entrega antes da partida mas se for para morrer pelo menos dê trabalho para a morte. Uma peste incontrolável estava se espalhando pela Europa matando milhares de pessoas em vários países até que chegou a um reino muito especial. O soberano desse povoado um homem muito corajoso e generoso fez questão de ir pessoalmente até a fronteira conversar com a peste e pedir que não atacasse ninguém de seu reino. Depois de intensa negociação a peste cedeu. Está bem vou levar apenas cem pessoas do seu reino. Imaginava levar pelo menos cinco mil mas como você é um grande soberano e seu reino é formado de pessoas muito bondosas vou levar apenas cem. Mesmo a contra gosto o soberano aceitou e a peste começou a trabalhar. Morreram dez cinquenta cem. Em seguida mil pessoas duas mil até se completarem as cinco mil mortes. o soberano já estava desesperado quando anunciaram que a peste queria vê-lo. Vim me despedir de vossa majestade disse a peste. Embravejando o soberano pediu então explicações. Peste você mentiu para mim. Disse que levaria somente cem pessoas do meu reino e matou cinco mil. ao que a peste serenamente respondeu não eu matei apenas cem pessoas como havia prometido as outras quatro mil e novecentas morreram de medo. Seus pensamentos irão se realizar portanto esteja atento a eles se neles existirem desgraças as desgraças acontecerão se neles existir felicidade é a felicidade que brotará. Observe suas ações a maioria das pessoas agem sem consciência como se fosse sonâmbula somente adquire consciência de seus atos depois que não restou outra saída senão o arrependimento. arrepender-se e desculpar-se são atitudes generosas mas o melhor mesmo é evitar que sua impulsividade provoque estragos. Segunda ponte confiança ou fé acredite quando você deixar que a vida tome conta começará a perceber o quanto tem sido abençoado libertar-se do medo é como pular de um trampolim quando você se entrega salta em direção à vida esse é o salto da fé viver a ilusão de ter uma espada sobre a cabeça é como estar à beira do trampolim mas não ter coragem de mergulhar adquirir essa coragem significa encarar a vida com todos os seus riscos desfazer a assustadora visão de perigo por todos os lados a fé é a mais intensa ligação entre o plano espiritual e o material por meio dela descobre-se a existência de uma força maior capaz de nos levar à realização a criação e a superação de nós mesmos somente por meio da fé as pessoas desabrocham os relacionamentos tornam-se mais fortes e os sentimentos mais intensos fé é diferente de esperança a segunda convida a uma passividade que nos mantém presos a uma sensação de sermos vítimas do destino a fé é a certeza que nos confere energia para agir é a certeza de que a vitória virá nos dar força para batalharmos todos os dias perceba que Deus o protege em todos os setores da sua vida quando ocorre a integração com o divino você relaxa as tensões se descontrai e aproveita melhor os momentos da vida concentre-se inteiramente no que você faz seja viver uma relação amorosa seja preparar um relatório de trabalho tranquilize-se e curta intensamente cada momento conscientize-se de que as coisas acontecem no presente e que o seu objetivo é viver bem agora viver sem dúvida é a melhor de todas as metas é abandonar os medos não viva como um fugitivo escondendo-se o tempo todo envergonhado de seus desejos confie e de repente um grande amor vai aparecer na sua vida não sofra muita gente sofre por antecipação quem vive assim faz um seguro antissofrimento para se manter permanentemente afastada de fatos novos consegue até não sofrer mas também não vive uma senhora que trabalhava em minha casa tinha um filho da mesma idade dos meus a quem eu sempre convidava para sair no entanto ela nunca consentia um dia perguntei a ela por que você não deixa seu filho sair com os meus e ela respondeu ele tem de entender que é pobre se sair com vocês se acostumará a viver melhor e depois sofrerá quando voltar para nossa casa se uma pessoa passar a vida toda evitando sofrimento também acabará evitando o prazer que a vida oferece há milhares de tesouros guardados em lugares onde precisamos ir para descobri-los há há tesouros guardados numa praia deserta numa noite estrelada numa viagem inesperada num salto de asa delta o importante é ir ao encontro deles ainda que isso exija uma boa dose de coragem e desprendimento não procure o sofrimento mas se ele fizer parte da conquista enfrente-o e supere-o arrisque ouse avance na vida ela é uma aventura gratificante para quem tem coragem de arriscar terceira ponte autoastral autoastral é energia positiva é a capacidade de transcender aos acontecimentos dolorosos da vida outro dia li em uma placa não leve a vida sério você não vai sair vivo dela quem tem uma postura muito séria carrancuda não deixa fluir a criatividade mas o autoastral a atitude positiva consegue transformar um pântano em jardim a sociedade nos pressiona a ser sérios contraídos parece até que essa conduta tem o poder de garantir que as coisas sejam bem feitas os relacionamentos honestos e que educação e ética sejam qualidades pessoais irreversíveis muitas vezes a pretexto de ser realista o indivíduo acaba transformando-se em um pessimista preciso examinar todos os problemas analisar todas as dificuldades porque do contrário as coisas não funcionam é importante ter energia positiva o psicólogo Martin Seligman autor do livro otimismo aprendido traçou um quadro muito interessante sobre a diferença entre o otimista e o pessimista o pessimista acredita que os eventos negativos tem origem em condições definitivas por exemplo perdi o horário do voo porque sempre dou azar com o avião para ele os eventos positivos provém de circunstâncias temporariamente positivas meu chefe me elogiou porque queria que eu fizesse hora extra o otimista ao contrário atribui uma falha a um motivo circunstancial perdi a partida porque estava exausto para ele as situações favoráveis são causadas por fatos permanentes meu marido trouxe flores para mim porque me ama o pessimista permite que uma decepção em determinada área de sua vida invada o restante dela quando é demitido do emprego sente-se mal não só por ter perdido o emprego mas por temer que outras pessoas da família também sejam demitidas que falte dinheiro para o aluguel e a comida e assim por diante já o otimista não permite que um problema específico contamine as demais áreas de sua vida se é demitido do emprego procura ver o restante com bons olhos vai a luta para conseguir outro trabalho mantém o alto astral quando as coisas dão errado para um pessimista ele logo se culpa ainda que o erro não tenha sido seu o otimista ao contrário reage com tranquilidade e pensa bem todo mundo tem seu dia de azar em seguida procura uma solução para livrar-se logo do problema diante de uma dificuldade o pessimista acha que ela nunca será superada e que aparecerão muitas outras já o otimista tem a capacidade de analisar qualquer tipo de questão organizá-la e solucioná-la rapidamente o fato de você se criticar não o ajudará a superar os obstáculos mais facilmente muitos conseguem vencer na vida mesmo sendo pessimistas mas por que pagar tão caro por suas vitórias por que se desgastar tanto para ter êxito comece a cultivar dentro de você o alto astral o comportamento positivo brinque com os revéss da vida enfrente com bom humor até as situações mais complicadas não leve tudo tão a ferro e a fogo viva solto haja com leveza divirta-se consigo mesmo com suas dificuldades com seus deslizes você perceberá que a vida fica mais fácil brinque com a espada de Damocles sinta-se um cavaleiro um zorro um espadachim e desafie a sensação desagradável de ter uma espada sobre a cabeça quando você se sentir pressionado brinque e perceberá que a solução aparecerá mais facilmente o alto astral é uma forma de ver a vida portanto é diferente do prazer quando falamos de prazer inevitavelmente pensamos em sexo comida lazer o alto astral é bem mais que isso é um gesto de generosidade para com a vida com os erros com as dificuldades a seriedade leva ao julgamento o alto astral a compreensão uma boa maneira de saber como anda seu astral é observar se está julgando os outros quando alguém está feliz não perde tempo nem energia com isso quarta ponte fluidez fluidez é uma característica relacionada a sua capacidade de ser espontâneo e levar a vida com facilidade deixando tudo transcorrer naturalmente como a água cristalina de um riacho fluir fluir é atravessar os espaços vazios para realizar o encontro quanto mais tranquilidade e espontaneidade alguém aplicar a vida menos machucado sairá quando as pessoas são duras rígidas machucam-se com facilidade atropelam-se ferem-se e os relacionamentos não fluem com facilidade muita gente adota verdades rígidas semelhantes às rochas quer ser dona da vida alheia e acaba provocando tensão ao seu redor mesmo alguns religiosos tem criado desgraças com sua rigidez daí existirem seitas que levam seus seguidores à morte elas pregam verdades que desprezam a vida quantas pessoas tem morrido quantas guerras acontecido em nome de deuses tidos como donos dessas verdades imutáveis não existe uma única verdade mas muitos caminhos diversos pontos de vista para a mesma questão quando os Damocles fluem começam a se surpreender com a vida podem perceber por exemplo que a pessoa amada não está rejeitando que o distanciamento é apenas aparente notam então que é timidez dificuldade de expor sentimentos cabe aos Damocles brincar com o mal entendido desfazê-lo e fluir ao encontro do outro no sexo o outro é a porta para a vida flua através dele duas pessoas rígidas não se encontram esbarram-se agridem-se você precisa aprender a ter a força da água que como não é dura como a pedra sempre chega aonde quer pelos caminhos alternativos que encontra amoldando-se as situações sem perder sua natureza e suas características flua entre os problemas eles são apenas acontecimentos que você ainda não compreende quando fluímos entre as dificuldades somos como a água que envolve uma pedra podemos ver todos os lados da situação conhecê-la melhor e superá-la com mais facilidade flua mesmo quando a morte chegar ela é apenas a parteira que o ajudará a renascer o medo é uma cortina que impede a pessoa de enxergar o arco-íris da vida rasgue essa cortina e veja quantas maravilhas existem ao seu redor observe quantas pessoas o admiram e quantas são mais felizes porque você as ajudou lembre-se você é sensacional e eu sou seu fã se você se deu conta de que viver como Damoclitz tem destruído sua felicidade leia meu livro a coragem de confiar no qual você poderá aprender a ter mais fé aumentar sua confiança e perder o medo de sofrer de sofrer de sofrer eu sei